Miranda Gray é uma conceituada psiquiatra criminal, que repentinamente descobre estar internada na clínica para deficientes mentais em que trabalha. Miranda é acusada de ter assassinado seu marido, mas ela não se lembra de ter cometido o crime. Tentando recuperar sua memória, ela passa a desconfiar que sendo usada por uma força sobrenatural que esteja buscando vingança. Hoje no canal vamos falar sobre o filme Na Companhia do Medo. Olá, olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje no canal vamos falar sobre o filme Na Companhia do Medo. Ele é de 2003, ele está disponível lá no Max, mas também no YouTube, hein? Com direção de Mateu Kasovic, de Missão Babilônia. Com roteiro de Sebastian Gutierrez de O Olho do Mal. Inclusive esse filme é excelente. Quem nunca assistiu, eu super indico, viu? É com a Jéssica Alba. No longa, a doutora Miranda Gray é uma psiquiatra criminal bem-sucedida, que trabalha na penitenciária Woodward, uma instituição feminina para criminosas insanas. E é casada com um colega de trabalho, o chefe do asilo psiquiátrico, doutor Douglas. Ela está envolvida no caso de uma paciente perturbada, Chloe Sava, que matou seu padrasto e demonstra sinais de loucura, afirmando estar possuída por um espírito demoníaco. Numa certa noite de tempestade, retornando de carro para sua casa, Miranda é obrigada a pegar um atalho devido a um desmoronamento na estrada principal. E testemunha um evento misterioso, o surgimento repentino no meio de uma ponte de uma estranha garota assustada e seminua. Mais tarde, identificada como Rachel Parsons, a quem ela decide ajudar. A garota é a filha do diretor do presídio, Phil Parsons. Porém, a partir daí, ocorre uma terrível reviravolta em sua vida. Com ela acordando três dias depois internada como paciente na mesma clínica em que trabalhava e sendo informada para sua surpresa em que seu marido havia sido brutalmente assassinado com golpes de machado. Bem tranquilo, né? Com todas as suspeitas e evidências demonstrando que ela foi a autora do sangrento crime, Miranda não se lembra de nada do que aconteceu e recebe o auxílio de seu colega de trabalho, o doutor Peter Graham, e também é investigada pelo xerife Ryan, amigo pessoal do seu marido assassinado. Ela começa a ter alucinações e experiências assustadoras envolvendo um fantasma vingativo, encontrando relações entre essas visões sobrenaturais e o estranho depoimento de sua antiga paciente Chloe. Uma vez procurando entender o que está acontecendo realmente com ela, a psiquiatra tenta provar sua inocência descobrindo que também pode ter sido possuída por um espírito perturbado. Inversões de papéis É o que conduz a trama. Miranda Gray pela primeira vez do lado como paciente Se depara com seus colegas analisando-a, com a mesma atitude que ela analisava seus pacientes. Na Companhia do Medo segue a mesma linha dos outros três filmes da Dark Castle. Navio Fantasma, Treze Fantasmas e A Casa da Colina. Inclusive tem vídeo sobre os três filmes aqui no canal já, tá? Investido numa história de fantasmas que apesar da falta de inovação, consegue garantir uma boa diversão. É um thriller psicológico mostrando elementos já vistos em filmes como Revelação, Ecos do Além, O Sexto Sentido, tem vídeo no canal, O Chamado. Mesmo com todos os tradicionais clichês do gênero, principalmente os sustos fáceis e previsíveis, O longa tem bons momentos de suspensos, que se passam em ambientes escuros e incômodos, envolvidos em fortes tempestades, numa história de assombração. Tem muita gente que não gosta desse filme, acha bem fraco, bem genérico, muitos jumpscares, muitos clichês, mas pra falar a verdade, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto principalmente, eu acho que tem tudo a ver com o título original do filme, que é gótica, né? Eu acho aquele ambiente mais escuro, mais gótico mesmo. É um filme que, sinceramente, eu curto bastante. Na Companhia do Medo, é um bom filme de suspense com toques de terror. A trilha sonora é boa, as cenas finais valem muito a pena, e o longa se consagra como um suspense. O elenco também, ele é muito bom, e o roteiro, ele é regular. Mas, é uma boa dica. É um bom filme de suspense, pra ser acompanhado. Mas me contem aí, vocês já conheciam o longa? Vocês já assistiram? Qual é a opinião de vocês? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. E já sabem, né? Se inscreva no canal, que não custa nada. Vai, beijos, beijos e até mais. Tchau, tchau.